Olá, hoje vamos aprender como realizar os procedimentos para exportação do PTU-A410 de classificação de rede junto ao PTU-A400. O PTU-A410 sempre será gerado junto com o PTU-A400 quando houver prestadores do tipo hospital e hospital dia e tem como objetivo enviar um complemento de informações referentes à classificação de rede. Primeiro, devemos executar duas SPs para a carga das tabelas de serviços W1 e W2 conforme o manual do PTU. Para isso, execute o programa Rodar Programa Progress e informe as SPs SP Carga Serve Classific Rede e SP Carga Serve Urgem Emerge. Iremos executá-las e ao término da execução serão incluídas as informações na base de dados. Após, é necessário configurar o novo layout da geração do A410. Para isso, devemos importar o arquivo Tablas, liberado em pacote de apoio. Abrindo o programa Manutenção Layout, pressionando a tecla F6, irá abrir a tela de Exportação e Importação de Layouts. Colocando o arquivo tablas.de em um diretório local e selecionando a opção Importar, o layout estará disponível para a configuração. Com o layout disponível, podemos abrir o programa de manutenção e parâmetros de exportação do contratante para a configuração do layout A410 para o contratante, o mesmo utilizado para a exportação do A400. Ao editar o registro, iremos até a parte de conversão de códigos na exportação dos prestadores. No campo Layout ESP Class Rede, iremos selecionar o código do GPS para o layout do A410, código 41010. Ao finalizar a edição, estaremos com o layout do A410 parametrizado. Agora vamos ver como cadastrar as informações do prestador. Foi criada uma nova tela na tecnologia THF, a Manutenção de Prestadores e Classificação de Rede. Esta tela irá contemplar os campos do PTU A410, enquanto a Manutenção de Prestadores Progress irá manter o cadastro dos dados relacionados ao prestador. Pesquise o prestador desejado para o cadastro. Acesse a opção de detalhes, clicando sobre o nome do prestador. E ao abrir os detalhes, caso o prestador esteja configurado com o grupo PTU 2, hospital ou 10, hospital dia, será habilitada a opção Classificação de Rede. Acessando a tela de Classificação de Rede, será apresentado um formulário com alguns passos para preenchimento. Preencha as informações e clique em Finalizar Cadastro. A exportação do PTU A410 é sempre feita junto ao PTU A400, quando for exportado pelo menos um prestador do tipo hospital ou hospital dia. Para realizar a exportação, acesse o programa Exportação de Prestadores RPW ou a Exportação de Prestadores Modo Clássico. Tanto na tela THF2 como no Modo Clássico, foi implementada uma sessão para atualização da valorização de diária e taxa hospitalar. Quando preenchida essa sessão, o processo de exportação irá executar rotinas internas para os prestadores do tipo hospital e hospital dia, informados nos filtros e irá atualizar as valorizações dos insumos da tabela 18-TIS. Essas informações serão adicionadas no PTU A410 conforme o manual. Com a valorização, o processo poderá levar um pouco mais de tempo do que o normal, e caso a valorização já esteja atualizada, a exportação não irá realizar novamente o processo de valorização. Informe uma carteira genérica, uma transação de internação e a data de realização. Preencha o restante das informações e clique em Executar. Após finalizado o processo, na central de documentos, será apresentado o arquivo do PTU A410 junto ao arquivo PTU A400. Além dos relatórios de acompanhamento já exportados pelo A400, também serão exportados um relatório de erros para o PTU A410. Este é o processo de exportação do PTU A400 com o A410 de classificação de rede. Legenda Adriana Zanotto